Criando luminárias terracota Criar desenhos em vasos de terracota é fácil com a ferramenta rotativa Dremel. Para este projeto, nós vamos usar a ferramenta sem fio Dremel 10,8 volts íons de lítio, a multi-estação e uma broca para corte em azulejo 562. Uma ferramenta Dremel série 400 digital e série 300 também podem ser usadas para este projeto. Primeiro, trace o desenho de sua escolha no vaso. Para reduzir o pó, os vasos podem ser mergulhados em água por volta de 20 minutos. Retire-o e espere de 15 a 20 minutos antes de começar. Introduza a broca cortadora em um ângulo suave e faça um buraco gradual até que o picotado esteja feito. Então, aprofunde a broca através do vaso. Lembre-se que são os lados da broca que fazem o corte e não a própria broca da ferramenta. Trabalhando pela parte de dentro, mova a broca para cima e para baixo para não desgastar em um único lugar. Uma vez na parte de fora de seu desenho, contorne-o até que esteja completo. Você pode pôr uma vela dentro ou um outro vaso com planta. Sugestões para a criação de luminárias de terracota Use uma pressão gradual e firme. Se pressionar muito, irá causar o superaquecimento da ponta. Desenhos complicados exigem maior habilidade. Comece com desenhos simples e vai evoluindo. Vamos ao passo a passo a passo a passo.